Fala galera, beleza? Mas te lembro que estamos aqui iniciando mais um vídeo Bom gente, hoje eu vim trazer finalmente mais um vídeo de jogos E gente, eu recomendo vocês a baixar esse jogo que é bem legal O nome dele é Manuga no 2, tem o Manuga no 1 É muito legal, ele faz tipo mais festa de parquinho Gente, eu já testei isso daqui, eu já passei de fase Mas vamos começar no começo pra vocês verem Vamos lá Tá, deixa eu pular essa parte Ó, vou mostrar o negócio que fez Aqui, ó, que pula, aqui você começa a andar Nesse verdinho onde está a setinha pra cima, você pula Aí, você vai desbloquear um xizinho, né? Aí, aí depois você já vai estar podendo jogar Vamos lá É mais da hora esse jogo Eu já viciei bastante nesse jogo Mentira, é verdade Vamos lá, ó, que da hora Nossa, quase caiu Vai ter coisa mais difícil, hein, gente? Ó, aí você vai ver assim Vamos pro próximo fase É a mesma coisa, né? Ó, mas aí, gente, vocês clicam duas vezes que eles vão fazer isso daqui, ó Ó, clica duas vezes É que agora eu morri Ah, não morri nada Se você clica duas vezes que ele vai fazer isso aqui Se você clica duas vezes ele vai fazer isso, mas é só Mas é só no segundo Na segunda fase, tá? Aí, ó Tá que uma da hora isso, fazer isso daqui Pulei Aí, eu acho que no nível 3 Ou no nível 3, não Na fase 3, aí Já vai poder desbloquear o xizinho Que é pra você parar Algumas coisas que vai ter obstáculos Ai Nossa, eu pensei que ia morrer Uh Tem uma cara mó feia Nível 2 Vamos lá, o nível 3 Eu não desbloqueei ainda, caraca Olha lá, viu, gente Agora eu já vou ter que É, ultrapassar os obstáculos Vamos lá Uh Gente, tá muito difícil de eu trazer vídeo, né? Porque não tá dando, né? Não tô seguindo trazer muito Aí Nossa, o moleque é filho do Tazã, mas é melhor, mano Olha isso Vamos fazer um girinho daqueles lá Uou Cheguei na hora certa 48 segundos, eu acho Olha lá, gente, ó Desbloqueei o xizinho Ó, ação Parar É, casado Pressione o x para parar Ó, eu vou apertar o x, ó Ele para Vamos lá Parei Que isso Pensei que dava Sou marrom Vamos lá Uh De novo Nossa Nossa, eu botei tudo, velho Gente, se você estiver subindo os negócios aí Se você demorar Ele cai, tá? Eu vou pular a alta Ele já escorrega Não Voltei tudo Vamos lá Agora Vou ganhar essa bosta Mano, tô na alta fase Vai ter um mestre ali Não tô conseguindo passar a fase 3, eu acho Ou 4 Consegui Consegui Aê, essa felicidade Ai Ai Nossa Nossa Carera Uhul, consegui Mago Vamos lá Fazer Mano, ganou Mano, ganou Gente, ele é bem parecido com o muçulmano game Isso é só do caro mesmo Opa Opa Nossa Abre aqui, vem na hora Ó Uhul Ai Não Ó Du, 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 du Tá, senão eu acho que eu não consigo fazer isso não Wow Wow Né É É, eu bati O 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 vamos lá tentar não morrer nessa né porque a outra foi muito difícil nossa aquela filha da mãe lá acho que esse é um parcozeiro merda só encostei pensei que não ia de novo cara quem é o otário que coloca isso daí era pra eu ter ido né mas vamos lá vamos lá vamos ganhar se eu já vi aquela aranha monstruosa vamos lá vamos lá vai passar por cima vamos lá esse barulho aqui foi um negócio que vamos lá vamos lá vamos ter que voltar que é isso vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá nossa errei isso vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá morri ah tá sorte que eu não voltei tudo vamos lá 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 uuuh caiu 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 não caiu mais nossa só isso ae nossa esse aqui ia cair próximo ae quase quase uuuh 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 ai nossa passei grudando no negócio vamos lá gente agora vai ter mais vídeo mais que 15 minutos eu fiz uma assinatura e e agora eu posso fazer posso é fazer vídeo mais de 15 minutos ai agora eu vou trazer sei lá alguns vídeos de viagem tipo de ônibus que eu sou fã desses ônibus ai de viajar porque opa não nossa eu ri duas vezes ae opa opa ae nossa 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 peguei só um dessas moedona ai o 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